A Câmara oferece 21 manuparinas para os seus pais desta vida e para todos os pais. Possam essas manuparinas iluminar o caminho até a liberdade. O Idice oferece 20 manuparinas para a saúde, longa vida, realizações, menas. O Yangtze Idice, o Início Chagrutu, o Mepoche, o Chagrutu Kanda e todas as sangas e todos os familiares. O mérito é dedicado a todos os seres. Fernanda, Edu, Finanum, Naomi, Renata, Alvarenga e Renata Maheron, Luciana oferecem 40 manuparinas. Letícia oferece 20 manuparinas para todos os seres sensientes. Para que eles possam todos ter a felicidade e as causas da felicidade. Possam todos estar livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos alcançar a iluminação. O Mônica oferece 4 manuparinas para que os insetos que estão morrendo na cozinha, no dormitório e que fizemos sem intenção possam encontrar um renascimento humano precioso. Mônica e Arthur oferecem 14 manuparinas. Todos os seres se conectem com o método supremo que os ensina a domar as suas mentes. Que eles sigam estes métodos sem preguiça. Marley oferece 4 manuparinas. Erika e Isis oferecem 6 manuparinas para a saúde e longa vida de todos os cinco chias, lamas e membros da sangue, para que possamos expandir nossas qualidades e virtudes no ano que inicia, em benefício de todos os seres. Maguel oferece 2 manuparinas para que todos os seres possam reconhecer, motivar e realizar o supremo boditita. Que as atividades dos nossos lamas se realizem sem obstáculos. Fernanda oferece 7 manuparinas para a iluminação de todos os seres. Luciano oferece 2 manuparinas para que todos os desejos que contenham a boditita se realizem, que todos os seres se beneficiem, não sofram mais e alcancem a iluminação. Timidendo, Biyuken oferecem 10 manuparinas. Elna e Sibeli oferecem 10 manuparinas para a remoção dos obstáculos das mães de todos os praticantes e de todos que enfrentam o sofrimento da velice e pela iluminação de todos os seres. Rafaela oferece 2 manuparinas em benefício de todos os seres. Mabel oferece 4 manuparinas. Da mãe, Robson oferece 8 manuparinas. Para todos aqueles que têm conexão com o Guru Rinpoche, sua conexão possa aumentar. Mabel oferece 5 manuparinas.